Olá, vamos para uma aula sobre o feudo? O que é o feudo? Você já pensou no feudo? Então vamos lá. Gente, antes da gente falar um pouquinho sobre o feudo, é importante a gente destacar que o feudalismo está muito relacionado, é dentro da Idade Média. A Idade Média é dividida em duas partes, tem a alta e tem a baixa. A alta a gente tem aí o auge do feudo, beleza? Que vai do século 5 ao século 11. Do século 11 ao século 15 nós vamos ter aí a Baixa Idade Média, beleza? Nessa Baixa Idade Média a gente vai ter a decadência do feudo. Na alta o auge, na baixa a decadência do feudo, beleza? Idade Média. História Medieval, a Idade das Trevas, beleza? A Idade das Trevas, porque era tudo muito explicado pelo teocentrismo. Deus era o centro no sentido de igreja, a igreja católica vai permear toda a Idade Média, não é isso? Então, a razão dos tempos ali da Grécia foi esquecida e nós vamos ter aí o teocentrismo, deixar o antropocentrismo de lado, muito pregado ali pelos gregos e romanos e nós vamos ter o teocentrismo. A igreja vai ser o centro de toda a Idade Média e do feudo. Vamos para algumas características do feudo? Então, olha só, a sociedade feudal estava baseada nas classes sociais. No topo a gente tem o clero, depois a gente tem a nobreza e depois os servos e também ali entre servos e a igreja a gente vai ter os vilões, beleza gente? Então, olha só, como que surge o feudalismo? Com a decadência do Império Romano, nós vamos ter aí o comitatus germânico e o colonato romano. Então, a fusão dessas duas culturas, eu vou deixar aqui para vocês a definição de comitatus e colonato e a fusão da cultura. A fusão da cultura romana e da cultura germânica, a fusão dessas duas culturas após aí a queda do Império Romano, nós vamos ter aí a formação do feudalismo, que é um sistema econômico que vai vigorar na Idade Média praticamente toda, não é isso? Então, olha só, essa sociedade que eu acabei de falar para vocês, ela era estamental, né? E ali eles viviam, a economia era baseado na troca, não é isso? Os feudos, o poder estava descentralizado e eles conseguiam sobreviver, porque eram autossuficientes, eles conseguiam viver baseando aí, não no dinheiro, né? É um sistema também amonetário e nós vamos ter aí esta troca, escambo, né? Escambo entre eles. Então, e uma coisa importante, os servos, como eu falei para vocês, a sociedade não tinha mobilidade, as pessoas não mudavam de classe. Nós vamos ter aí alguns deveres do servo, que é importante a gente destacar. Quais são os poderes aí, os deveres, né? Não poderes, coitados dos servos, não tinha nenhuma influência. Vamos lá, principais contribuições do servo, de forma bem rapidinha. Corveia, trabalho gratuito de três a cinco dias por semana no manso senhorial, talha, dar parte da produção ao sucerano, banalidades, pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo, tostão de pedro, que seria dez por cento da produção feudal e formariais, que seria a noite de núpcias, do vassalo e, na verdade, do sucerano. Muito bem, o que é sucerano e o que é vassalagem? O sucerano seriam os mais nobres de todos, os mais ricos, vamos dizer assim, seria o rei do feudo. Esse sucerano, ele dava terra em troca de proteção com o vassalo. E essa relação de vassalagem e sucerani, ela só acontece entre nobres. Escuta só, só nobres, tá? Claro que o vassalo vai fazer outros vassalos, mas eles não eram tão importantes assim, beleza, gente? Então, nessa fase da Idade Média, quando a gente fala de feudo, era muito importante ter terra. Você pertencia a um feudo era algo muito positivo, né? Se você não pertencia a um feudo, era algo negativo, não é assim? Então, nós temos aí, de forma bem resumidinha, nós temos as principais características do feudo, uma política descentralizada, não é isso? Nós vamos ter a economia é agrícola, né? De subsistência, baseado na troca, é uma sociedade amonetária. Nós temos a sociedade estamental, que não tem mobilidade, eles não mudam de classe e nós vamos ter aí a cultura sempre bem influenciada pela igreja, não é isso? E a religião cristã, claro, estava centralizada no poder do papado, beleza, gente? Então, é isso. Feudo, feudalismo, é, se resume, né? Claro que é um resumo bem curtinho, se resume a essas principais características, beleza? E aqui eu vou mostrar pra vocês também de que forma que era dividido o feudo, pra vocês terem uma noção. Nós temos o manso senhorial, manso servil, manso comunal e manso, isso, manso comunal, manso servil, manso senhorial e manso, e esses são os mansos, não é isso? Nessas, nesses mansos, né? Essas terras eram pra produção e essa produção era dividida tanto entre o vassalo, sucerano, como servo, beleza, gente? Então, essas são as principais características, tá? Não se esqueça, sucerani e vassalagem acontece sempre entre nobres e o sucerano doava a terra, né? Em troca de proteção. E o vassalo recebe a terra, né? Em forma de fidelidade, ele vai auxiliar nas guerras, né? Pagando aí esta dívida, beleza, gente? Então, é isso. Essas são as principais características do feudo, beleza? Meu nome é Elane, sou professora de história e esse foi um resuminho aí sobre o feudo. E aí